Estava lá na área de renda ainda, né? Olha só, mas é... Aí no final, a graça é... Mas eu não vou buscar ela no carro, lá na área de renda. Eu sei, mas ela pode vir qualquer coisa. Nem sabe conseguir que ela veio. Ela pode vir na estrada aqui. Olha, a gravação que a Matisse fazia aqui pra poupar tempo, porque eu não queria ir pra lá. Mas vai ser... Ele vai ter que gravar lá, ela saiu de lá, e depois vai lá pra Matisse. Gravar ela saindo de lá. Não, podia só sair de lá. Não, não. Embaixo ela tá sentada lá na área. Vai, porque não vou embora. E ganha essa coisa que ela tava lá. Você vai de novo lá apontar ela, ou vocês vão lá pra torrida? Ó, tá lá em coisinha, lá no... Comentar a célula raiva em mim. Comentar a célula raiva em mim. Comentar a célula raiva em mim. Vem tudo em cima, soltando foguetão. Ô, Samané. Qual é a sua reação quando ela fizer agora? Aí você vai ficar... A, a, a... Alex, mano. E bom é que nós dessemos uma volta, vindo lá do Figueiredo por lá. Pra Matisse. Era a maior, né? Se tivesse uma casa lá embaixo, né? A gente vai fazer o caminho. Olha isso aqui. Não é fácil. Não é fácil. E passa por lá. Vai passar por lá. Aí... Ele... Ele vai querer dormir, né? Vai-se embora. Vai passar por lá. Esse menino nunca... Eu gostaria assim do cabo trabalhando. Vai, vai cantar. Vai. Pode... Pode já sair. Zé Nildo Bota o Zé Nildo para tampar a estrada Bota o Zé Nildo Bota o Zé Nildo Bota o Zé Nildo Sempre feito de forró É bom, toda a vida deu bom E nunca mais na fizé Manda Chato Certo Fala para noidão só tem que ser Fala para noidão só tem que ser É uma música boa Fica aquela música que dão em Serra Nean Bela Bota o Zé Nildo Bota o Zé Nildo É! Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Tem direito? Abre. É do ponto do baluco. É do ponto do baluco. Tem? É doce doce, não é doce? É doce doce doce. Não, é doce 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 doce. Não, é doce 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 doce. Quem é doce 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 doce? Só de três anos atrás. Mas quem tá com o da isso, eu não acho. É doce doce doce. É doce 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 doce. Tem? E só não tem direito porque é doce doce. Eu cantando não tenho nada, não tem. É. É. Eu canto não consigo, Roberto. É animadinho, Marga. Eu voltei, né? Essa daí é boa, né? Quando ela voltou pra mim, fui esperar no batente. Apertei os parafusos da máquina de fazer gente. O motor encarrujado funcionou novamente. Doce 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 da máquina. Você vem dizer, aí eu vou pegar a D20 e vou... Fica aqui todo mundo, que eu vou arrumar o carro, para que já capis... Para todo mundo ir buscar a mão de sua. Qual é o carro, quem é aquele carro? Qual é o carro? É demorado. Porque o carro é do prefeito. É. e aí foi para o carro do prefeito vou pegar o carro você vai tirar o carro do prefeito você vai tirar o carro do prefeito você vai buscar ela Manel, cuidado no carro do meu prefeito é você cuidado viu se você relaxa diga ai no carro do prefeito vai vai deixa 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 o pobre vai 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 ai Que droga carregando de água.